Beleza pessoal, aqui é o Matheus Alberto com um vídeo aí sobre instalação de retentores de bengala Galinha, tá fazendo o esquema Beleza pessoal, aqui é o Matheus Alberto com um vídeo aqui sobre a montagem dos retentores de bengala da NXR Pros 150 2012 E freia a disco Tudo preparado aqui para montagem, peças limpas e secas, principalmente Bengala tem que ser bem seca, tá pessoal? Aqui por dentro não pode deixar nem uma gotícula de água, senão enferruja e depois estraga Montagem O bom demais dessas bengalas é só colocar uma ruela aqui por cima Aquela bucha deslizante, bucha guia, não tem aquela história Daquelas buchas das motos maiores, é mais complicado Então é só colocar essa ruelinha aqui Eu sempre faço alguma coisinha extra aqui Quando eu vejo que tem algum sinal de desgaste, eu passo um pouco de silicone Agora quando está aqui dentro, está perfeito Eu vou passar só um sujinho de graxa aqui para o retentor encaixar mais fácil Retentor novo Eu já expliquei um macetezinho de cortar as molinhas para encurtar elas Mas quando é paralelo eu faço isso, esse retentor aqui é um paralelo de marca boa Encaixa ele aqui Agora é muito simples Para quem não tem ferramenta especial para montar retentor e tal Pega o retentor velho e bate por cima desse Dá para fazer até assim também Empurrar a bengala para baixo Aí o retentor encaixando aqui É o suficiente Não pode bater direto nele porque senão estraga Também nem tem como, tem que ter alguma coisa Eu tenho preferido muito encaixar esse retentor dessa maneira aqui Coloca a bengala apoiada na superfície de madeira e aperta Igual, passei graxa, o retentor vai encaixar com facilidade Não tem perigo de danificar nada, não precisa bater Coisa simples Só colocar o anel de trava aqui Mas é que ele ficou encaixado perfeito lá dentro Então toma cuidado, não pode deixar atravessar não, tá? Depois não veda, né? Tá aqui A bengala também Toda vez que vai trocar retentor tem que inspecionar aqui Se não tem defeito, tá bom? Se tiver arranhado esse daqui Se tiver manchado, manchado assim Que desgaste mesmo Tem que trocar, não adianta trocar o retentor de bengala Se a bengala estiver estragada Tá? Não adianta nem bichar Vai ser por pouco tempo que isso vai resolver Essa aqui tá boa Ela tem uma espécie de uma mancha aqui Mas não é um desgaste assim Propriamente dito, né? Tá diferente Mas o certo é ela tá toda brilhante assim, ó Senão não adianta Coloca a buchinha de iluminio aqui na ponta Encaixa essa parte Ah, eu vou passar um pouquinho de graxa aqui dentro do retentor também Tem muito retentor, gente Vocês podem reparar Principalmente o original Que vem até com um sujinho de graxa aqui por dentro, ó Pra ele não cortar já assim de imediato, né? Pra ele não gastar Só um pouquinho mesmo Senão vai sair pra fora aqui Vai ficar até parecendo que tá vazando, né? É bem mais prático de montar essa bengala aqui Que é moto de 250, né? Essa semana eu fiz umas aqui, ó Nem montei elas ainda Tá até aqui, ó Da Phaser, por exemplo É completamente diferente, né? Tem o embuchamento Tem que bater o retentor por cima Essa aqui é bem mais simples Aqui, ó Parafuso O único parafuso que segura por baixo é esse, né? Esse parafuso também É um caso que ele costuma rodar lá dentro Tem umas pessoas que até passam trava rosca Acho que não tem necessidade, não O dia que for tirar Passa aperto Porque aquela bucha que fica ali no meio, né? Aquela flauta começa a rodar E fica complicado Aí não podemos esquecer Da ruela de vedação Tá aqui, ó, certinha A ruela de bronze Aliás, é de pobre, né? Desculpe Não pode faltar Colocar ela aqui E apertar Aí, caso necessário Você começar a rodar ainda assim A gente pode segurando com aquela ferramenta Eu mostrei em outro vídeo aqui Vou mostrar de novo Que tem uma ferramenta Que dá para fazer ela assim Com uma barra E achatando a ponta da barra Para segurar ali por dentro Nesse caso Não vou nem precisar Parece que não vai Dar problema aqui Na hora de apertar nenhum Vai ser simples, ó Rodou um pouquinho Eu acho que vou ter que segurar mesmo Pensa, por exemplo Não apertou o suficiente Que eu queria Então vou montar minha ferramenta aqui É muito simples Só uma barra metálica Com uma base aqui Eu usei parafusar ela Para guardar ela mais fácil Porque é uma ferramenta grande Aqui eu parafuso ela Sempre quando eu preciso É só encaixar aqui dentro da bengala Nesse caso aqui Tem que fazer diferente Para conseguir apertar, né Nesse caso Eu tenho que apoiar a ferramenta no chão Para conseguir realizar aqui O ajuste parafusar aqui, ó Mesmo assim Desilisou bastante O trabalho para apertar Então é importante Ter essa ferramenta Após comprar ela pronta Ou seja ser feita Igual eu fiz essa aqui Dá certo A mesma coisa Só como que a ferramenta ficou boa Ela até Prendeu aqui Ficou na medida certinha Aí Tem que ficar bem apertado Porque esse parafuso É o único parafuso Que segura a bengala Para não sair, né Ó Essa parte aqui Costuma ficar um pouquinho suja Quando a gente passa graxa Então tirar aqui de uma vez Guarda pó Importante Super importante Guarda pó Novo Porque se o guarda pó Estiver velho ali Não tiver vedando direito Começa a entrar sujeira Entra água Essas molinhas Duplas do retentor ali Que tem uma mola Que fica em cima Ela vai começar a enferrujar O retentor no instantinho Vai cortar E não vai durar Então O guarda pó É importantíssimo Colocar ele novo Toda vez que precisar Não digo toda vez Que precisar trocar o retentor Mas sempre analisar Se tiver qualquer Sinal de defeito Se tiver sem pressão Aqui Troca Porque Senão O retentor não vai durar nada Coloquei o guarda pó Novo É só fazer o procedimento Aqui nessa bengala Na outra É igual Tá Então eu já fiz aqui Tá pronto É Já fiz manutenção Nessa bengala Aqui Eu tirei E detalhe Pessoal Se você for trocar Um lado só De retentor Pelo menos Tira o óleo Da bengala Pra colocar outro óleo novo Pra deixar os dois lados iguais Tá De toda forma Eu sempre recomendo Troquem Os dois retentores De bengala Mesmo que não estiver Vazando no outro lado Porque senão Ele pode vir a vazar Mas no caso Igual esse aqui O cliente Ele optou Eu expliquei Não Ele pode colocar Um lado só Foi pedido Estou fazendo A troca De um lado Só de retentor Então Nesse caso Pelo menos Tirar o óleo Colocar o óleo novo E estou colocando Guarda-pau novo Também Do outro lado Porque nem troquei O retentor Então eu fiz Essa manutenção De limpeza Do óleo velho Tirei aqui Agora vou colocar Um óleo novo Nas bengala Aí sempre que possível Troca logo Os dois retentores Que é mais vantagem E aí os dois estão novos Dois conjuntos novos Não vai ter perigo De repente O retentor mais velho Vazar Mais cedo Porque ele já está Mais gasto Com o tempo Mas aqui A situação Do retentor Que estava vazando Estava horrível Estava vazando demais Está pronto Então as duas bengalas Só mediam o óleo A quantidade de óleo Exata da brose Vamos verificar Aqui na tabela Mostrar isso aqui Rapidinho Só para Mostrar que eu tenho Um lugar para conferir Todas as vezes Tem moto que eu acabo Esquecendo Mas essa moto Que eu sempre coloquei 180 ml de óleo 180 ml Quanto maior a bengala Mais pode variar Um pouquinho ali A quantidade Porque ali Estamos marcando 176 Aí eu já arredondei 180 mesmo A fração aí De 1 ml De 5 ml Vamos supor Não faz tanta diferença Agora de 10 para cima Já é arriscado Colocar o óleo ATF É o mesmo Direção hidráulica E o óleo De preferência 10W Que é o mais comum Escolhe uma marca boa De preferência Uma marca melhor Um recipiente Medida bacana Para a gente medir Isso aqui Que é fácil De achar em qualquer lugar É uma madeira De criança Tem até os brinquedinhos Aqui de criança Desenhado nela Aqui Ela tem a medida De escala Mais fracionada 180 ml Aqui Certinha É só colocar o óleo Em cada bengala Vamos colocar A mesma quantidade Porque não pode Ficar diferente Também Não Medida Medida Para a outra Bengala A mesma quantidade E a gente não pode esquecer Mas bem na hora Tio Podia esperar um pouco A gente não pode esquecer De bombear A bengala Aqui Para poder tirar o ar Quando colocar o óleo novo Já vou fazer isso aqui Nas duas Por fim Colocamos as molas A mola da bengala Também tem um lado O lado O lado que tem os elos Mais fechados Sempre fica para baixo Para reter o óleo Lá dentro Sabe O óleo ficar Mais aqui Para cima Para mantê-lo aqui Sempre coloco Desse jeito A mola A tampa Aí a gente também Precisa de apoiar Nesse momento Apoiar a bengala No chão Que é mais fácil Dessa maneira aqui Tem que fazer Um esforço Aqui Não tem jeito Não é nada demais Não Para colocar a tampinha Colocou o rodou aqui Aperta O que Tiver jeito Aqui na mão Depois na moto Dá um reaperto Testou A bengala Da brosa Ela é bem mais macia É só colocar a molinha Na outra também Tem um curso Bem favorável aqui Para passar nos buracos Que é uma moto De suspensão alta Um curso bacana mesmo Para Aguentar o impacto Né Tampinha Testou Agora vamos colocar As bengalas na moto Colocar as bengalas Lá na moto De uma vez Por isso que eu fiz A ferramenta desmontável Cabe em qualquer canto Só tirar o parafuso Dela aqui É fácil de guardar Tudo pronto aqui Para fazer a montagem Das bengalas Tá reparando que aqui Tem uma marca Dessa marca Do chanfro Aqui Do aperto Então é fácil De identificar Para deixar bengalas Na mesma posição Se por acaso Se por acaso Tiver um empenho No mínimo possível A sustenção Ela não vai variar Aqui Conforme desmontar Então Detalhezinho Simples Que às vezes Pode ajudar Coloca sempre A tampa do mengalo Aqui Reto Aqui Colocar a outra bengala Do outro lado É igual essa daí Apertar esses dois Parapus aqui Do canoite Do óleo frio E a roda Ali Eu acabei verificando Que a engrenagem Do velocinho Estava seca E aliás É um milagre Já está funcionando Está rachado Mas eu Sempre Quando eu vou montar Alguma coisa Que eu acho Que está precisando Eu ajeito Mesmo se o cliente Não tenha pedido Nem visto Nem ter noção Mas Estou sempre atento Às necessidades Da moto Não importa A circunstância Aonde que eu Estou Fazendo manutenção Eu sempre Eu sempre Vou fazer Alguma coisa Que estiver precisando Ou pelo menos Informar o cliente Aqui Esse é o certo De trabalhar E aí Encaixar ali na roda Vai ficar mais fácil Montar até Desse jeito Mais um detalhe Vou passar um pouco De graxa No eixo Para não travar Isso aqui Quando fica muito tempo Sem remover Às vezes enferruja E dá um trabalhão Para tirar Só passar um pouquinho De graxa Se sujar Bem melhor E esse retentor Aqui também Pode pôr um pouquinho Conforme o tempo Ele gasta Também O retentor Que protege O enrolamento Não custa nada Fazer um capricho A mais Isso é bom É para a gente Mesmo que desmonta Quando for desmontar Não dá trabalho Por vezes Quando vai montar A roda O freio fecha Às vezes Alguém esquece E aperta o freio A pastilha fecha Quando vai roda Direito Friar a disca Tem que abrir A pastilha um pouco Para poder Conseguir encaixar O disca Aí usa Essas espapras Está até revestida Com tinta Não danifica A pastilha Aqui Verificar que isso ficou bem Encaixava Antes de apertar Porque senão O carro vai estragar A engrenagem Rodar aqui Verificar Se a engrenagem Está certa Depois apertar A roda Depois confere O freio E o corujo Coloca o cabelo Assim Fica mais fácil É a braçadeira É a braçadeira Que prende o carro Estão noção Dessa sujeira Da moto Para todo lado Todo canto Tem barro Porque ela estava Muito suja É necessário Fazer até duas gerais Lavou uma vez A moto toda inteira E depois lavou Outra vez Com a moto desmontada Para conseguir Ficar o mínimo De limpo O possível Essa vira Até um pontinho Aqui do outro lado Que tem que ficar Certo aqui Tem que ser observado Porque senão Ela escorreta Um pontinho Que fica por dentro Da bengala Aqui Confere se o velocímetro Está funcionando Marcou O velocímetro Ali no painel Aqui a gente mexeu Uma roda A gente tem que dar Uma conferida Que você saiu do zero Só montar esses plásticos Que essa moto É a moto Que eu fiz A manutenção Do motor dela Eu vou aproveitar Até funcionar ela depois Aqui estão os retentor Aliás O retentor E os guardapó Que eu troquei Da bengala Já está todo trincado Está muito ruim Todo ressecado Já ele Da infiltração Aqui Entra sujeiro No retentor Estraga a bengala E o retentor Eu troquei todos os dois E o retentor Que estava mais estourado Que estava estourado Do outro lado Não tinha nenhum sinal De vazamento Agora É só acabar De fazer a montagem E vou fazer um videozinho A parte Mostrando o funcionamento Final do motor Da moto Obrigado por ter assistido Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal Até o próximo Até o próximo Até o próximo Tchau